Graça e paz, meus queridos irmãos, eu os convido a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Neste momento, nós vamos começar um tema chamado Adoração, no capítulo 4 de Apocalipse. Já fizemos a abertura no capítulo 1, versículo 2 e 3, é a época das igrejas, agora vamos entrar no capítulo 4. E João começa este capítulo dizendo, depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ora, depois destas coisas, que coisas? Depois de Cristo ser revelado à sua igreja, como conhecedor íntimo dos defeitos, dos pecados, das virtudes, tudo que estava oculto aos olhos humanos. Nós vemos, depois de ser revelado como remédio, como a cura para a doença que estava na igreja. Então, depois de tudo isso, dessas coisas, não há mais nada para se fazer aqui. A cena, então, passa para o céu. Primeiro, João vê uma porta aberta no céu. A voz de lá, que falou com ele no capítulo 1, estava novamente chamando João para subir. Para subir com um propósito. Sobe para aqui e te mostrarei o que há de acontecer depois dessas coisas. João sobe. Imediatamente, ele se acha em espírito e ele vê. Atravessa aquela porta aberta e vê um trono. Um trono armado no céu. E no trono, alguém sentado. Você vai observar que João não vai descrever esse alguém que está sentado. Esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, que é a mais cristalina que existe. Ao redor do trono, ele diz que tem um arco-íris. Você vê aqui no versículo 4. E tem mais 24 tronos onde estão assentados anciãos. Esses anciãos estão vestidos de branco. Se você vê lá no capítulo 19 de Apocalipse, eles estão vestidos de branco porque é a veste de justiça dos santos. Eles têm coroas no versículo 10 aqui. Por quê? Porque são vencedores. Eles vão adorar o Cordeiro no capítulo 5. Então você vê que o conselho de Deus em volta do trono é feito de anciãos, não é de jovens. São pessoas experientes. Pessoas que têm tempo. Agora, você vê que diante do trono, João disse o aspecto de quem está no trono. O que está, desculpem, ao redor do trono. E agora, nós vemos que em frente ao trono, ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Ora, os sete espíritos, Deus só tem um espírito. Mas sete em Apocalipse significa plenitude. Então, sete tochas de fogo que representam a plenitude de Deus. O trono de Deus sempre falou de graça divina para todos nós. Mas agora fala da ira, fala do juízo. Por quê? Porque é a hora que vai começar o juízo sobre a terra. O arco-íris vem antes porque a misericórdia precede o julgamento. No versículo 6, aqui a Bíblia fala que há diante do trono, como um mar de vidro e semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então, nós vemos que esses seres viventes representam toda a vida aqui. Agora, o trono, o arco-íris vem antes, mas esses seres viventes são os mesmos querubins que o profeta Ezequiel mostra lá no seu livro. João vai descrever para nós esses seres viventes que não têm descanso, nem de dia, nem de noite, isso por toda a eternidade. Eles não param de proclamar que Deus é santo, que é todo poderoso e que é eterno. Os quatro seres viventes, esses seres viventes, eles se prostram, eles dão glória a Deus. Os 24 anciãos prostram para adorar, dizendo da dignidade do Senhor, que Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder. E eles declaram toda a adoração ao nosso Deus. Então, nós vamos ver que entra o capítulo 5. Nesse capítulo 5, você vai ver que João, a atenção de João agora, depois que ele escreveu tudo para nós, a cena da adoração e do que acontecia ali diante do trono de Deus, a atenção de João vai se voltar de novo para o trono e para a mão daquele que está sentado no trono. Então, a atenção dele vai para um livrinho, vai para um livrinho, vi, vi na mão daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Que livro é esse? Por que? Que livro esquisito para nós? João diz que, quando ele olha para esse livro, veio um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno, quem é digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos e desatar os selos, aquela voz tão forte ecoou nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo ali o ambiente foi tomado de um silêncio. E ele diz, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E João diz, e eu chorava muito. Por que que João chorava muito? Eu estivesse lá, não ia chorar. Meus irmãos, esse livrinho é o documento de posse do planeta Terra. É a escritura de posse. Assim como você compra uma casa e você tem a escritura da casa, se seu pai lhe der um apartamento, ele lhe dá a escritura do apartamento registrado no cartório de imóveis, no seu nome, assim este livrinho. É uma escritura de posse do planeta Terra. Na Bíblia, eu encontrei e existe na Bíblia uma transação dessa. No capítulo 32 do livro do profeta Jeremias, está escrito assim, capítulo 32, está escrito, versículo 9. Comprei pos de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura de compra, tanto a selada, segundo manda a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Naquela época, todo documento de posse de escritura tinha que ter uma cópia selada, toda selada, fechada e uma aberta. Porque quando o povo de Israel entrou na terra, eles receberam uma herança, a terra por herança, e essa terra jamais poderá ser negociada. Mas tinha também, eles tinham o direito de alugar, eles tinham o direito de arrendar a terra, até no máximo por 49 anos. Então, se eu tinha terra e eu não queria ser agricultor, eu sou o proprietário por herança, a terra é minha, mas eu posso arrendar por 49 anos. A pessoa que arrendou passa a ser dono da propriedade por 49 anos, mas a terra é minha, porque a terra não se venderá por perpetuidade. Está lá em Levítico, no ano jubileu, a terra volta para o dono. Então, esta escritura, na hora de fazer a negociação, a escritura toda selada e fechada, fica com o proprietário por herança. Mas a escritura aberta é entregue àquele que arrendou a terra, porque ele pagou pelos 49 anos, ou menos, que ele vai usar a terra. Então, ele tem a escritura para provar que ele arrendou, que houve uma negociação. Na hora que esse que arrendou não quiser devolver, o dono da terra vai às autoridades e prova. Eu tenho a cópia fechada, porque eu sou o herdeiro da terra. Então, a palavra agora, nós vemos que João viu isso, esse documento na mão de Deus, o anjo procurando quem era digno, quem era o herdeiro e ninguém aparecia. Por isso, João chorou, porque ele viu que o herdeiro não aparecia e ele sabia que era o documento e por isso é que ele chorou. Então, aquele silêncio foi cortado só pelos soluços de João, mas um dos anciãos vem e diz para ele, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro e abrir-lhe os selos. Aí, João se recompôs e olhou para o centro de novo, porque ele tinha desviado a atenção do trono. Então, ele diz, então, vi no meio do trono, olhe bem, e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, sete, plenitude do poder, bem como sete olhos, plenitude da visão, que são os sete espíritos de Deus enviado por toda a terra. Ele vem e toma o livro. Vamos parar aqui um pouquinho para eu explicar uma coisa. Quando Deus botou o homem na terra, Deus deu a terra, o planeta Terra ao homem. A Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A terra é do homem, a terra é a herança do homem, a terra é o lar do homem. Por isso, Deus fez o homem do material da terra. Quando houve a queda do homem no pecado, o homem não negociou com Satanás. O homem foi ludibriado. Satanás se apossou do que não era dele e, ilegalmente, ele tem agido e instalou o seu reino, o seu império, aqui na terra, que é o império das trevas. Então, esta autoridade sobre a terra fica nas mãos de Deus. Deus vai formar aqui na terra um homem, seu filho, para receber de novo a autoridade sobre a terra. Jesus Cristo, lá na cruz, ele compra esse direito como homem. Isso vai custar para ele a terra e tudo o que tem na terra. Ele redime a terra, ele compra de volta. Por isso, quando ele toma esse livro, quando ele toma essa bem-aventurança, quando ele recebe de volta esse poder sobre a terra, a Bíblia diz que, quando ele tomou o livro, versículo 8, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Entoava um novo cântico, tudo mudou lá nos céus. novo cântico, dizendo, digno és, você vê o reconhecimento de toda a terra representado nos quatro seres viventes. digno és de tomar o selo, o livre e abrir o selo, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra como efeito do trabalho do cordeiro. Olha, aí você vê que esse louvor está no trono. Aí João vê uma vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos. O número era de milhões, de milhões e milhares, de milhares, proclamando. Digno é o cordeiro que foi moço de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então vi que toda criatura que há nos céus, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que nele está dizendo. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes diziam amém. Quando o cordeiro assume a posição de autoridade, porque comprou com seu sangue, começa um louvor ao cordeiro, que começa no trono e vai se descentralizando até os confins, aos pontos mais remotos, do universo. Esse é o capítulo cinco. Esse é o capítulo em que o cordeiro toma o livrinho, toma a escritura com toda a autoridade por causa do seu sangue. Ele pagou a terra dada a Adão como herança. Adão peca, agora a terra vai ser comprada pelo Filho de Deus. Deus faz um homem aqui na terra que vai ter essa autoridade. Então a autoridade está toda na mão de Jesus e no capítulo dez. Este livrinho vai descer para a terra e esta autoridade é entregue à igreja. Este corpo novo, este homem novo, esta pessoa nova que Jesus Cristo forma aqui na terra, que é a sua igreja, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Agora o cordeiro tomou o livro. Agora a autoridade está com ele, mas o livro ainda está fechado. Amanhã veremos capítulo seis, aonde o cordeiro começa a abrir os selos e veremos que tudo o que vai acontecer aqui na terra é decorrente de uma ordem que vem lá de cima, porque começa o julgamento. Começam os selos a serem abertos. Então tudo o que é feito no céu, a ordem vem de lá, a terra responde. É um momento tremendo, tem que acontecer. O homem marcha na direção do cumprimento das escrituras. Ele diz, passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará. A partir de amanhã, começaremos a abrir os selos com o cordeiro e ver como a abertura de cada selo afeta exatamente a propriedade do homem no universo, que é a terra. O homem não é proprietário de Marte, nem de Júpiter, nem da Lua, nem do Sol. Ele é a propriedade da terra e a terra foi redimida. E tudo aquilo que é redimido é possuído e tem que ser purificado. Por isso que nós vamos ver muito fogo vindo para a terra, para purificar. Amém? Então amanhã continuaremos abrindo os selos. Um grande beijo. Amém.